O deputado federal Nelson Meurer do Partido Progressista, atual progressista, é o primeiro político condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. A pena é de 13 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo o Ministério Público, Meurer recebeu 4 milhões de reais em vantagens indevidas no esquema de corrupção da Petrobras. A acusação teve origem na delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da empresa e tido como homem do PP na estatal com o apoio político de Nelson Meurer. Um filho do deputado também foi condenado. Os ministros do STF também decidiram que o parlamentar deve perder o mandato. A decisão será comunicada à Câmara dos Deputados e Meurer também vai ter que pagar 5 milhões de reais de indenização a Petrobras por danos materiais. O deputado pode recorrer da decisão em liberdade.